Segundo Samuel capítulo 22, Cântico de Gratidão de Davi Davi cantou este cântico ao Senhor quando este o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saúl. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. É o meu Deus, o meu rochedo. Nele confiarei. É o meu escudo e a força da minha salvação, minha torre de proteção e o meu refúgio. Ó meu Deus, salvador, tu me livrasse da violência. Me vou para o Senhor, que é digno de louvor, e sou salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, as torrentes de impiedade me atemorizaram. Correntes do Seol me envolveram, laços de morte me surpreenderam. Invoquei o Senhor na minha angústia. Clamei ao meu Deus. Do seu templo, ele ouviu a minha voz. O meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu. E os fundamentos dos céus se moveram. Abalaram-se porque ele se indignou. Das suas narinas subiu fumaça e da sua boca fogo devorador, que pôs brasas em chamas. Ele baixou os céus e desceu. Havia trevas espessas debaixo de seus pés. Montou num querubim e voou. Apareceu sobre as asas do vento. Fez das trevas uma cobertura ao seu redor. Águas escuras e espessas nuvens do céu. Do brilho da sua presença, brasas de fogo se acenderam. O serro trovejou dos céus. O Altíssimo fez soar a sua voz. Lançou flechas e os dispersou. Raios e os desbaratou. Então apareceram as profundezas do mar. E foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela repreensão do Senhor. Pelo sopro do vento das suas narinas. Estendeu o braço do alto e me pegou. Tirou-me das águas profundas. Livrou-me do meu inimigo cruel e daqueles que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me surpreenderam no dia da minha calamidade. Mas o Senhor foi o meu aparo. Trouxe-me para um lugar seguro. Livrou-me porque se agradou de mim. O Senhor me recompensou conforme a minha justiça. Retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos. Porque tenho seguido os caminhos do Senhor. E não me apartei de maneira ímpia do meu Deus. Pois todos os seus mandamentos estão diante de mim. E nunca me afastei dos seus estatutos. Fui irrepreensível diante dele. E guardei-me da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu conforme a minha justiça. Conforme a minha pureza diante dos seus olhos. Tu te mostras fiel para com o fiel. Para com o íntegro te mostras íntegro. Para com o puro te mostras puro. Mas para com o perverso te mostras inflexível. Livras o povo que se humilha. Mas seus olhos são contra os altivos. E tu os abaterás. Porque tu, Senhor, és a minha lâmpada. E o Senhor ilumina as minhas trevas. Pois contigo enfrento uma tropa. Com o meu Deus solto uma muralha. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. E a palavra do Senhor é fiel. Ele é o escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus? Senão o Senhor. Quem é a roça? Senão o nosso Deus. Deus é minha grande fortaleza. Ele torna perfeito o meu caminho. Ele faz os meus pés rápidos como as gazelas. E me firma os passos nas alturas. Ele treina as minhas mãos para a batalha. Para que os meus braços possam vergar um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação. E tua clemência me enaltece. Alargaste o caminho diante de mim. Para que os meus pés não tropecem. Persegui os meus inimigos e os destruí. Nunca voltei atrás sem que os eliminassem. Eu os eliminei. Atacando-os para que nunca mais possam se levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois tu me revestes de força para a batalha. Fazes cair aos meus pés os que se levantaram contra mim. Fizeste que meus inimigos fugissem de mim. E que eu destruísse os que me odiavam. Olharam ao redor, mas não houve quem os salvasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Então eu os reduzi ao pó da terra. Trilhei-os e os dissipei como a lama das ruas. Também me livraste das contendas do meu povo. Guardaste-me para ser o chefe das nações. Um povo que eu não conhecia se sujeitou a mim. Estrangeiros com adulação se submeteram a mim. Ao me ouvirem, me obedeceram. Os estrangeiros desfaleceram e saíram amedrontados dos seus esconderijos. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. E exaltado seja Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que me dá vingança e sujeita povos debaixo de mim. E me tirou dentro dos meus inimigos, porque tu me exaltaste sobre os meus adversários. Tu me livraste do homem violento. Por isso eu te louvarei entre as nações e entoarei louvores ao teu nome, ó Senhor. Ele dá grande livramento ao seu rei e age com bondade para com o seu ungido, para com Davi e a sua descendência para sempre. 2 Samuel capítulo 23 As últimas palavras de Davi Essas foram as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado, ungido do Deus de Jacó, o amado salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meio intermédio e a sua palavra está na minha boca. O Deus de Israel falou. Quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Deus, é como a luz da manhã ao sair do sol da manhã, sem nuvens, quando a relva brota na terra depois da chuva, pelo resplendor do sol. Não é assim a minha casa para com Deus? Porque estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem ordenada e segura. Por acaso não fará prosperar toda a minha vitória e todo o meu desejo? Porque todos os ímpios serão como espinhos que se jogam fora, porque não se pode tocar neles. Mas quem for tocar neles, se armará de ferro e das hastes de uma lança, e serão totalmente queimados no meu lugar. Estes são os nomes dos guerreiros de Davi. Josebe, Bacebete, o Taquemonita. Esse era o principal dos três. Foi ele que matou oitocentos de uma vez com a lança. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, um dos três guerreiros que estavam com Davi quando desafiaram os filisteus, que haviam se reunido para a guerra, enquanto os israelitas se retiravam. Este se levantou e feriu os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar pegado à espada. O Senhor deu um grande livramento naquele dia, e o povo voltou para junto de Eleazar, apenas para tomar o despojo. Depois dele, Samá, filho de Agê, ou Ararita. Os filisteus se haviam ajuntado em lei, onde havia um terreno cheio de lentilhas, e as tropas fugiram dos filisteus. Porém, Samá ficou no meio daquele terreno, defendendo e massacrou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Três dos trinta comandantes desceram no templo da colheita, e foram falar com Davi, na caverna de Adulão. E a tropa dos filisteus havia acampado no vale de Refain. Davi estava, então, no lugar forte, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. E Davi teve o desejo e exclamou, Quem me dera beber da água da cisterna que está junto à porta de Belém? Então, aqueles três guerreiros romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram a água da cisterna que está junto à porta de Belém, e levaram a Davi. Porém, ele não quis bebê-la, mas derramou-a diante do Senhor, e disse, Ó Senhor, longe de mim fazer tal coisa, beberia eu o sangue dos homens que arriscaram a vida? De maneira que não quis bebê-la. Assim fizeram aqueles três guerreiros. Abissá, irmão Joab, filho de Zerôia, comandava um batalhão de trinta soldados. Então, levantou a lança contra trezentos homens e os matou, e tornou-se tão famoso quanto os três. Ele foi o mais nobre dos trinta, e tornou-se chefe deles, mas não se igualou aos primeiros três. Também Benaia, filho de Joiada, filho de um homem de Casbisiel, guerreiro de grandes feitos. Matou os dois filhos de Ariel, de Moab, depois desceu e matou um leão numa caverna, no tempo da neve. Matou também um egípcio, um homem imponente. Ele tinha uma lança na mão, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou-lhe a lança da mão e o matou com ela. Benaia, filho de Joiada, teve fama entre os três guerreiros por ter feito essas coisas. Ele era o mais famoso dos trintas, mas não se igualou aos três primeiros. Entretanto, Davi o pôs sobre o comando dos seus guardas. Azael, irmão de Joab, era um dos trintas. Elanã, filho de Dodô, de Belém. Samá e Elika, de Arod. Elis, o Pautita. Ira, filho de Ikes, o Tecoita. Abiezer, o Anatotita. Mebunai, o Uzatita. Zalmão, o Aoyita. Marai, o Netofatita. Elebe, filho de Maaná, o Netofatita. Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamin. Benaia, o Piratotnita. Idai, do Ribeiro de Gaás. Abie, Albon, o Arbatita. Azimavete, o Barumita. Eliaba, o Saalbonita. Os filhos de Jassen, Jônatas. Samá, o Ararita. Aião, filho de Sará. O Ararita. Elifelete, filho de Aasbai, filho do Maacatita. Elian, filho de Aitofel, o Gilornita. Ezrai, o Carmelita. Paarai, o Arbita. Igau, filho de Natan. Dezobá, Bani, o Gadita. Zeleque, o Amonita. Naarai, o Beerotita. O que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruía. Ira, o Itrita. Garebe, o Itrita. Urias, o Eteu. Trinta e sete ao todo.